Vamos então ver a formação do Vitória Para esta partida aqui contra o São Paulo Ricardo Silva, técnico do Vitória Coloca esse time Aí a lista dos jogadores A lista dos que começam o jogo E a disposição tática Do time do Vitória Lá atrás o Viáfora Depois tem o Nino Paraíba O Anderson Martins, o Wallace e o Egídio Wanderson, Ricardo Conceição Fernando Ramon Fernando Ramon, Schwenk e o Elkson Aí a distribuição dos jogadores Taticamente para o jogo Contra o São Paulo Aí portanto o time do Vitória O banco do Vitória tem Vinícius Rafael Cruz, Renier Neto Coruja, Renato, Renan Oliveira e Soares E agora vamos para o São Paulo Ricardo Gomes coloca em campo Tá aí a lista dos jogadores do São Paulo Para esta partida Ali o Rogério Sênior, Jean, Miranda Xandão, Richardson, Júnior, César Rodrigo Souto, Hernanes Marlos, Dagoberto, Fernandão E agora Como é que eles ficam distribuídos Taticamente em campo Aí você está acompanhando 3-5-2 Vitória no 4-4-2 Tá aí portanto a distribuição tática Disposição tática do São Paulo E agora o banco do Tricolor Goleiro Denis Número 33 O Jorge Wagner Cleber Santana Washington Fernandinho Casimir e Samuel Temos uma arbitragem do Rio de Janeiro Aqui em Salvador No meio ali o Marcelo de Lima Henrique Os três do quadro da FIFA Hilton Maltinho Rodrigues Tibber Pedrosa Moisés Muito bem Matheus Carvalho Acompanhou a entrada do Vitória Tá ali à beira do campo Pois não Boa noite Matheus Boa noite Muita festa pro Ramon Que tá fazendo 200 partidas Com a camisa do Vitória Aqui um dos times Em que você teve mais carinho Da torcida E olha que você já teve Momentos bons em vários clubes A relação com o Vitória É muito forte né Ramon Bom eu só tenho a agradecer né Não tenho nem palavras nesse momento Pra falar da minha felicidade Do orgulho que é vestir essa camisa Né Sempre foi E tá sendo dessa maneira Graças a Deus Tá aí a homenagem a Ramon 200 partidas Com a camisa do Vitória João Ali a gente vê o Rogério Sene Capitão da equipe do São Paulo Abraçando exatamente O Ramon Que estava conversando com a gente Com o Matheus Carvalho Marcelo de Lima Henrique do Rio de Janeiro Conversando ali com os dois capitães O Rogério tá escolhendo agora Aonde ele fica pro começo do jogo Ainda pouco uma cena curiosa Jota Os jogadores do São Paulo Começaram a alinhar Do lado da arbitragem Ficando em fila Como quem esperava pelo Como quem esperava pelo hino nacional Só que aqui não tem hino Aqui em Salvador Não há lei pra isso Os jogadores rapidinho Desfizeram a formação São Paulo tava de um lado do campo Agora tá se transferindo pro outro lado Exatamente porque o Rogério Sene preferiu ficar Neste primeiro tempo Aqui a nossa esquerda A sua esquerda Vou ser ligado no Sport TV Pra transmissão desta partida Tá aí o Rogério Vasco e Atlético Paranaense Já estão jogando em São Januário Vitória em São Paulo Em campeonatos brasileiros Até aqui 26 partidas Veja aí o goleiro Viáfara Que tá indo pro gol aqui da direita Ele vai ficar exatamente Ali coladinho na torcida do São Paulo Torcida do São Paulo Fica ali atrás do Viáfara Ou um pouco na diagonal ali Vai começar o jogo aqui no Bagadão Vai começar aqui em Salvador Vitória em São Paulo Nona rodada do Campeonato Brasileiro 2010 Tudo pronto Aí vem o apito e autorização do Marcelo de Lima Henrique Pro início da partida aqui em Salvador Ele apitou Começa o jogo Começa a vitória em São Paulo Vitória já arrisca um lançamento lá pela direita Já tenta chegar na área do São Paulo E vai conseguir hein Olha o levantamento Tirou Jean Tentou bater a bola ali O Richarlison Se atrapalhou todo ali O jogador do São Paulo Começo do Vitória Tentando surpreender o time do São Paulo Logo no primeiro toque na bola E a torcida do Vitória Cantando alto Veja aí o Rogério Aí o torcedor Do rubro negro O torcedor aqui do Leão Primeiro escanteio da partida Com menos de um minuto Zagueiros também do Vitória ali Uma bola na primeira trave Mais um escanteio Para a equipe do Vitória Veja ali a preocupação defensiva Do time do São Paulo Mais um escanteio Batido Bola perigosa Teve o desvio do zagueiro Correu bastante aqui o Jean E agora o São Paulo Vai respirar um pouco Porque até agora Prendeu a respiração O time do São Paulo Quando o Vitória foi pra cima Você tá vendo aí o Elkson Primeiros momentos do jogo Primeiros momentos também De Vasco E Atlético Para a Anaense Em São Januário Dominando a bola aqui o Elkson Deixou ali pro Fernando Fernando colocando aqui na esquerda Pro Egídio Arrumou Levantou Bola boa Finalização E aí tentou fazer o gol O Ramon pegou errado Na bola O Ramon Carlos Eduardo Lino Que começo de jogo Que começo do Vitória São Paulo não passou do meio campo ainda O Vitória marca a saída de bola Do São Paulo Pressionou no lateral Na saída de jogo Já botou a bola na linha de fundo Foi pra cima Teve dois escanteios O começo Fulminante do Vitória Já tá aí sentindo isso O Ricardo Gomes Já gesticulou bastante Aqui fugindo até da característica dele Que é sempre muito tranquilo Mas gesticulou bastante Pedindo pro time acordar São os primeiros momentos do jogo Vitória em São Paulo Bola metida na frente Apareceu pra tirar dali o Egídio Aí o Miranda Dá uma tranquilizada ali Recuando pro Rogério Senne Tá aí o Ricardo Gomes Já foi técnico do Vitória E aí você tá vendo o Ricardo Silva Os Ricardos trabalhando aqui Os professores aqui do jogo Tentou o toque de cabeça lá na frente O Fernandão Bola ficou com o Wanderson Arriscou o lançamento pro Elkson Tranquilidade pro Miranda Agora o Elkson tá apertando ali Mas o assistente levantou lá Agitou a bandeira E o árbitro confirmou uma falta ali Do Elkson no Miranda Olha aí o lançamento do Wanderson O Miranda deixou a bola passar E aí chegou o Elkson por trás e cometeu a falta Domino Ajean Tenta trabalhar o time do São Paulo Bateu na bola o Marlos e bateu errado Bateu mal Egídio Boa bola pro Gamon Olha que chegada boa ali pelo meio Tinha a cobertura do Júlio César Schwenk Escanteio Não O árbitro tá dando tiro de meta Não escanteio Tá certo Foi escanteio Pra equipe do Vitória Veja aí o Rogério Senna Num começo fulminante do Vitória Rogério Senna tá falando ali Com seus companheiros Escanteio Batido Egídio na bola Tirou o Fernandão E o rebote Pegou e bateu o Ricardo Conceição E pegou mal na bola Amanhã tem mais Brasileirão ao vivo Amanhã tem Santos e Fluminense Para todo o Brasil Menos Estado de São Paulo A partir das 6 da tarde E na sequência O troca de passes Hoje também Terminando o Vitória em São Paulo Troca de passes No seu canal campeão Júlio Aí o Miranda São Paulo que vem de derrota Para o Havaí No Marubi Egídio O Marlos conseguiu tomar A bola do Egídio Escapou bonito Ali o jogador do São Paulo Olha o Marlos Tocou para trás Chute para o gol A bola voltou para o Marlos Aí ele foi travado Levantamento do Rodrigo Solto Apareceu para cortar lá o Paraíba Lindo o Paraíba O jogo está a 195 por hora Está na bola E o Elkson Meteu a bola lá para o Ricardo Conceição Pegou errado na bola O Schwenk A bola foi desviada Mais um escanteio para o Vitória Amanhã 11 da manhã Amanhã 11 da manhã No Sport TV Amistoso Internacional Amigos do Deco E resto do mundo Uma grande oportunidade Para você ver Vários craques do futebol mundial Neste domingo 11 da manhã Fique ligado Está aí o Rogério Sene Escanteio para ser batido lá pelo lado direito Para a equipe do Vitória Levantamento na primeira trave Tirou o Fernandão Ricardo Conceição Protege bem a bola O Ricardo Conceição Tenta repor na área Tira a Miranda Toque de cabeça do Wanderson Aí o Miranda Tentou dividir essa bola ali O Dagoberto Trabalhando com a mão A torcida do Vitória Estava pedindo uma falta E olha essa dividida aí Essa dividida Era para um dos dois Ou os dois De repente fica alguém no chão Não ficou ninguém não Ainda bem Veja aí o Richard Lisson O Pedro César vai fazer o arremesso A 0 a 0 também Vasco e Atlético Paranaense em São Januário Rogério Sene Manda lá para o meio do campo E mal Esse é o Nino Paraíba É o ala da equipe do Vitória Ricardo Conceição Chegou de ladrão ali o Fernandão Toque de cabeça lá atrás Do Anderson Martins E agora sim Tranquilidade lá para o lateral do São Paulo São Paulo Aqui no Bagadão Tem um retrospecto Muito bom né O São Paulo venceu Seis dos últimos Oito jogos Contra o Vitória Aqui no Bagadão Miranda E com detalhe Vem de quatro vitórias Seguidas diante do Vitória Aqui no Bagadão Pelo Campeonato Brasileiro Egídio Aí Ramon Egídio E Charleston estava chegando junto Os dois patinaram ali O ato já está ali paralisando Está aí o Marcelo de Lima Henrique Lateral para a equipe do São Paulo Ele marcou uma falta mais atrás Está aí o Ricardo Gomes Aí você está revendo São Paulo sai jogando com o Jean São oito minutos de jogo aqui em Salvador Passamento lá para o Fernandão Brigou pela bola da Goberto Tenta fazer a jogada ali pela esquerda O Hernandes da Goberto Devolução Chegada Boa finalização Em cima do Nino Paraíba E agora Os dois jogadores no chão Richardson vai se levantando O ato acabou marcando a falta do jogador do São Paulo Sujou todo o uniforme ali Olha aí Olha aí Estava caído O Richard só acabou puxando a perna ali do Elkson Egídio É a nona godada do Campeonato Brasileiro Brasileirão 2010 O bandeira já levantou lá O Diber Pedrosa Moisés Olha ele aí O Rio de Janeiro Nesse lance aí Marcou impedimento Carlos Eduardo Lino São nove minutos A gente está vendo aí o Ricardo Silva A lama na camisa do Richardson Mostra o estado do gramado Está pesado O jogo não flui com a velocidade que se imaginava Os jogadores precisam de bastante força Para suportar um gramado desse A velocidade do Vitória Em alguns momentos Supera a forte defesa do São Paulo Pelo posicionamento do Vitória Enfiou dois jogadores no meio da defesa do São Paulo Está coberto Tentou dar o corte ali no zagueiro Do Vitória Lateral para a equipe do São Paulo Veja aí o uniforme do Richardson Não é como observava agora o Carlos Eduardo Lino Wanderson Se livrou da bola ali o Wanderson Tranquilidade para o Xandão Colocando na esquerda ali Miranda Júnior Está aí o Júnior César Bola está voltando para ele Levantamento lá para o Hernanes Estava na sobra e bateu na bola o Anderson Martins Bola está em jogo Wanderson Miranda Está valendo Jogo está aberto Logo mais no intervalo Show de gols Série B do Campeonato Brasileiro E também lances de Vasco e Atlético Paranaense Por enquanto está 0 a 0 Por enquanto está 0 a 0 Vasco e Atlético Paranaense em São Januário Marlos Jean disparou aqui pela direita Olha o Marlos Levou para a perna esquerda Bateu para o gol O Viafara pegou Olha a reposição do goleiro do Vitória Schwenk Com dificuldade mesmo ele conseguiu dominar Schwenk Furou ali o Elson Está chegando o Egídio Ganhou a parada o Egídio Bate Rogério Chegou muito bem aqui o ala da equipe do Vitória E que defesa do goleiro do São Paulo Dá uma olhada Mais uma vez aí a finalização Do lateral do Vitória É a defesaça do goleiro Rogério Aí o Ramon para bater o escanteio Capitão do Vitória Preocupação ali do Xandão Gamão levantou Olha o desvio Está valendo Escudo ali na defesa do São Paulo Egídio levantou E Chabisson tirou Fernandão Está chegando lá para fazer o arrebêncio Nino Paraíba Wanderson Nino Paraíba Vitória coloca na área Girou Bateu para o gol Rabon bateu Fraco Rogério pega O que a gente viu ainda pouco É a dificuldade do São Paulo Jota Quando arranca um dos laterais Ele não tem com quem bater no time do São Paulo Que está fazendo sobra por dentro Com os laterais Está fazendo linha de quatro Richardson está no meio do campo São Paulo não está com três zagueiros Se alguém se descuidar no acompanhamento desses laterais do Vitória O São Paulo se complica Tem que algum meio acompanhar os laterais A defesa do São Paulo fica volta e meia no Manamana Gir Treze minutos de jogo aqui no Bagadão Egídio Schwenk É perdão Schwenk Schwenk é o do vôlei Bola recuada para o Egídio Com a bola para o Schwenk Tentou escapar do Xandão Tentou dar o corte Atenção Pé esquerdo Fez bem o bloqueio ali o Xandão Egídio Colocou efeito Do Vitória Elkson Levantamento do Egídio Colocou efeito na bola Apareceu o Elkson Com treze minutos de jogo no Bagadão Um para o Vitória Zero para o São Paulo Dá uma olhada aí Olha como ele apareceu Para tocar de cabeça Nenhuma chance para o Rogério Sene São Paulo está todo enrolado na marcação Quando avança o lateral O meia não sobra O esquema com três zagueiros Que sempre acomodou a defesa do São Paulo Não é usado agora E o Richardson está perdido pelo meio Rodrigo Souto acaba de fazer sinal para o Richardson Para o Richardson vir para o meio da zaga Vai reposicionar tudo agora o São Paulo Porque está tudo errado E o Vitória está jogando muito bem Como é bom esse time do Vitória Como é rápido Como tem recurso técnico É uma bela equipe O segundo gol do Elkson Jota no campeonato Ele fez um gol também na partida contra o Flamengo Num dia que o Gramado estava completamente encharcado Acabou Esse é o Ricardo Conceição Fernando Wallace O a zero para o Vitória Aquele cabeça para o Ricardo Conceição Domina Vitória fez o gol Está com a bola de novo E está tentando chegar na área do São Paulo Outra vez Você vê nessa imagem que passou Que o Richardson já está por dentro Posicionado como zagueiro de sobra Os jogadores do São Paulo estão conversando dentro de campo Para achar posicionamento O time completamente confuso na largada do jogo O que não tira os méritos do Vitória Jota Pois é o Ivan Essa observação do Lino Realmente assim que saiu o gol Quando os jogadores do São Paulo voltavam ali Para se posicionar para a saída de bola O Ricardo Gomes chamou o Rodrigo Souto E foi claramente Foi aqui ao meu lado E falou realmente para o Richardson voltar Para o São Paulo Voltar aquele esquema de três zagueiros Rodrigo Olha aí Olha o Richardson Em cima da observação do Carlos Eduardo Lino Dagoberto Agora aqui pelo lado direito Deixa bem para o Jean Jean tentou tocar para o Fernandão Fernandão conseguiu devolver para o Jean Zagueiro Anderson Martins Chegou bem na bola e colocou pela linha de fundo Está aí a torcida do Vitória Ainda comemorando o gol Aos 13 minutos do Elkson Você está vendo aí o Hernanes Está lá para bater o escanteio O Viáfara está tomando todas as providências O árbitro vai lá para tirar Essas fitas todas que invadiram o campo ali Marcação ali no Miranda O autor do gol está ali marcando o Miranda O escanteio vai ser batido pelo Hernanes Levantamento do Hernanes Subiu, tocou bem de cabeça o Wallace Chegava a dagoa aberta Mas está dizendo que é lateral Vitória pediu uma falta ali Você está vendo aí o Viáfara Esse é o técnico do Vitória Ricardo Silva Está aí para fazer o arremesso O time do São Paulo com o Jean Bola voltou para ele Está marcado Está difícil Ele caiu Tenta se levantar Bandeira está dando arremesso para a equipe do São Paulo 17 minutos de jogo aqui em Salvador Aí Jean Está achando ninguém Bola todo mundo escondido Mete a bola ali o Jean para o Egídio Schwenk Segue o jogo Depois ele paralisou para marcar falta contra o time do São Paulo Schwenk bateu rápido Lá pela direita o Nino Paraíba Vai chegando outra vez a equipe rubro-negra aqui da Bahia Caiu lá o Nino Paraíba Está marcada a falta contra o São Paulo Vai se levantando ali o lateral do Vitória Rogério vai montar a barreira Não está muito perto da área não Mas o gramado está escorregadio Está liso Você viu lá o Rogério Está aí A preocupação do torcedor do São Paulo Aí a alegria do torcedor do Vitória Nesta passagem do jogo com 18 minutos Vamos ver quem é que bate O Ramon está lá Os zagueiros do Vitória estão ali No limite da área do São Paulo Para o Gabote Para um possível Gabote Saiu um gol lá em São Januário E é do Vasco Jonas Vasco um Atlético Paranaense zero Proteção ali do Anderson Martins Para a bola chegar do goleiro Viafara Amanhã tem mais Campeonato Brasileiro ao vivo Amanhã tem Santos e Fluminense Para todo o Brasil Menos Estado de São Paulo A partir das seis da tarde Na sequência O troca de passe Viafara mandou para frente Subiu lá o Xandão Não pegou nada Lá atrás o Richardson Sofre falta ali O jogador do São Paulo Richardson Logo mais o intervalo Show de gols Da série B do Campeonato Brasileiro E os lances Do primeiro tempo De Vasco E Atlético Paranaense Está um a zero para o Vasco Vai fazer mais uma vez A reposição O goleiro Viafara Tentou o toque de cabeça Rodrigo solto Lá atrás o Richardson Xandão Gol do Vitória Foi aos 13 minutos Gol do Elkson Richardson Subiu o Fernandão Na bola o Paraíba Nino Paraíba E Charlisson Vai sair jogando por ali O Miranda Hoje dois jogos Abrindo mais uma rodada Do Campeonato Brasileiro Você está acompanhando Vitória em São Paulo E o Vasco vai derrotando O Atlético Paranaense Um a zero em São Januário Apenas estas duas partidas E Charlisson Jean Dagoberto Dagoberto levantou Lá para o Fernandão Corria lá o Marlos Mas o Nino Paraíba Tirou dali Sport TV O canal campeão Da Copa Brama Por que a lata é branca? Sei lá Levantamento do Jean Para a área E o toque de cabeça Para fora Hernanes apareceu Atrás da zaga Do Vitória Um grande descuido Agora do sistema Defensivo Do Vitória Carlos Eduardo Lino Quase sai o gol Do São Paulo Dá uma olhada O São Paulo Tem estrutura ofensiva Para encarar o Vitória Aqui no Barradão E ir para cima Não precisava estar confuso Do jeito que estava No começo da partida Acertou um pouquinho A marcação Agora o jogo Já parece querer fluir É cedo para dizer Mas é um São Paulo Com outra organização Em campo Contra um adversário Que sai muito bem Pelos lados Como é rápido Este time do Vitória Júnior Ele está na frente Lá tentando o Dagoberto Dagoberto já está Marcado ali Pelo Egídio Saiu bonito O Dagoberto Colocou ali Na meia lua Jean Marlos Esse é o Elkson Briga pela bola ali Briga foi boa Foi válida Levantamento Para a entrada da área Subiu o Egídio Esse é o Wanderson Colocou no chão Para trabalhar Essa bola A equipe do Vitória 1 a 0 Para o Vitória Aqui no Bagadão Ramon Fernando Arrisca Bate Olha Essa bola Não passou longe Do gol não Vamos dar uma olhada Com essa câmera Por trás Não passou longe Não Do travessão Chute do Fernando O Rogério Sene Que já tomou Um gol aqui Não perde Para o Vitória Há 13 jogos O Rogério Sene Sempre quando enfrentou O Vitória Nas últimas 13 partidas Não perdeu 12 vitórias E um empate Fernandão Aí o Marlos Tá tentando sair Da marcação Aí do Marlos Caiu ali Subiu lá atrás Xandão Perdeu a parada Ali para o Schwenk Richardson e Schwenk Marcelo de Lima Henrique Tá marcando Falta do Richardson No Schwenk Ali pertinho Da linha lateral Perto do banco Do São Paulo Ali Vamos ver aqui Por este ângulo Agora você tá revendo aí A falta cometida Pelo Richardson O atacante do Vitória O Rogério Sene Vai arrumar Tá pedindo pro pessoal Sair da área Quem vai bater É o Ramon São 23 minutos De jogo Aqui em Salvador Aos 13 minutos O Vitória Marcou Vai pra bola O capitão Ramon Fernandão Subiu Ramon Jean Ramon de novo Aí ele toca errado Aí São Januário Vasco tem um pênalti Pra bater Vasco tá ganhando Do Atlético Paranaense 1 a 0 E agora vai bater Um pênalti Rodrigo Soto Tentou colocada Na frente O Nino Paraíba Interceptou Bola tocada Curtinha ali Tá coberto Jogando atrás Com o Richardson Chandão Richardson Rodrigo Mais um gol Na godada Nunes Batendo o pênalti Fazendo 2 Para o Vasco 0 para o Atlético Paranaense Primeiro tempo Em São Januário Vasco subindo Uma posição Com esta vitória Até aqui 18º E o Atlético Paranaense 19º Jean Jean Bola na frente Do Marlos Pro Jean Chegou bem Levantou Fernandão Se machucou Lá dentro Júnior César Tá na bola Paraíba Tá na frente Dele ali O Nino Paraíba Tem impressão Que o Fernandão Pisou em falso Ali ó Quando ele tava Indo pra bola Do Jean Que foi levantado Aqui na direita Ou levou Algum pisão Ali Miranda Fernando Ricardo Conceição Levantou Para a área Bateu na bola Rodrigo Souto Fernando Bola para o Gamon O Egídio Passou pela esquerda Ele tentou Bater para o gol Foi bloqueado Pelo Rodrigo Souto Richard Armisson Tá na bola Wallace Melhor ali Para o Dagoberto Boa bola Para o Marlos Vai encarar A marcação Ali o Marlos Caiu ali A torcida Do São Paulo Pediu falta Na entrada Da área Marcelo de Lima Henrique Do Rio de Janeiro Manda tocar o jogo Protesto da torcida Do São Paulo Aqui no Bagadão Subiu Miranda Ficado Conceição Tá 1 a 0 Para o Vitória Aqui em Salvador Tá 2 a 0 Para o Vasco Em São de Anuário Em cima do Atlético Paranaense Elkerson Tá com a bola aí Quem fez o gol Elkerson Brigou Brigou Ganhou do Jean Deu o corte Vai levantar Levanta Ele não levantou Essa bola Para o gol Não levantou Para nenhum Companheiro Esperdiçou Toda a jogada Ali o Elkerson Ficou empolgado Fez 2 bons lances Ali em cima Da defesa Do São Paulo Hernanes Boa bola Para o Marlos Saiu Viafara Saída providencial Do goleiro Do Vitória Hernanes Levantou Era falta O intervalo Tem um show De gols Para você Da série B Do campeonato brasileiro Lances do primeiro tempo De Vasco E Atlético Paranaense Logo mais No nosso intervalo Você viu o Fernando Xandão Esse é o Paraíba Miranda Tocado por trás Ali E vem cartão E olha a revolta Do jogador Do Vitória Cartão Para o Schwenk Vamos ver aqui O Miranda Escapa E ele comete A falta O Ato Marcou a falta Foi para mostrar O cartão E ele fez Um teatro Ali Olha aí Intencional E por trás Cartão amarelo Primeiro cartão Do jogo Portanto Para o Schwenk Que você está vendo aí Xandão Conseguiu se sair bem O Xandão Nove faltas Cometidas Até agora No jogo Levantamento Lá para o Fernandão Pois não Todo mundo sabe Que a prioridade De São Paulo É a Libertadores No jogo contra o Inter No dia 28 Mas o Ricardo Gomes Não aceita isso Já conversou com os jogadores Disse que não pode haver Essa divisão São Paulo não pode Priorizar um campeonato E deixar o outro de lado Ele acha que O São Paulo Deixar para reagir muito tarde Aí sim pode ficar tarde Aí portanto A informação do Ivan Andrade Trabalhando aqui Com o Matheus Carvalho No Bagadão Com as informações Para você que está ligado No Esporte TV Acompanhando o Vitória E São Paulo Marlos Tentou fazer o passe Lá para o Hernandes O Ola se cortou Aí o Ramon Levantou aqui Na esquerda Para o Elkson Chegou ali Na linha de fundo Tocou atrás Fernando Furou Wanderson Bola para o Fernando Tem o Elkson Pela esquerda Levantou Bola fácil Para o goleiro Do São Paulo Bringava pela bola O Dagoberto Nino Paraíba Falta do Dagoberto E agora vai sair Cartão para o Dagoberto Segundo cartão Do jogo Primeiro para o Schwenk E agora o lance Do Dagoberto Aí com o Ricardo Conceição Ele acertou no cartão Só errou Porque deveria ter dado vantagem E mais um pouquinho Esse cartão Era um vermelho Chegou por cima O Dagoberto O árbitro interpretou Que ele disputou a bola Foi feio Saiu o amarelo aqui O Ricardo Gomes Está conversando aí Com o Marlos E no jogo Lá de São Januário Chico Zagueiro do Atlético Paranaense Foi expulso O Vasco Vai dergotando O Atlético Paranaense Por 2 a 0 E o Atlético Paranaense A partir de agora Com um jogador a menos Jota Pois não, Matheus Um detalhe aqui Os maqueiros Estão entrando em campo Normalmente aqui no Barradão Se usa um carro maca Hoje esse carro maca Não está sendo usado Justamente por causa Da situação do gramado Eles temem Que com o carro maca Prejudique ainda mais O estado do gramado Já que está muito fofo Com um pouco de lama Em alguns locais Acharam que o método antigo Seria melhor para o gramado Você está mostrando aqui Aquele lance do Elkson Enquanto o Ricardo Conceição Está saindo ali na maca Não deu para entender A finalização do Elkson Já que ele construiu Tão bem a jogada E na hora de Ou bater para o gol Ou levantar para um companheiro Ele mandou a bola Para um vazio Veja aí o Hernanes Falta a batida Pela equipe do Vitória Egídio Vai partir para cima Do Gian Esse Egídio Tem personalidade Fez bem o corte Ali o Gian Um para o Vitória Zero para o São Paulo Esse aqui é o Egídio Que é lateral Da base do Flamengo Aí depois Deu uma girada Jovem jogador ainda Tem 24 anos Mas da base do Flamengo Esteve no Figueirense também Juventude Paraná Rodou Você está vendo ele aí Egídio Ramon Egídio Vai para a bola O Wanderson Fernandão Tocou na bola Ricardo Conceição Que estava naquela jogada Lá com o Dagoberto Quando o Dagoberto Tomou o cartão Já está de volta Já está com a bola Levantamento do Ricardo Conceição Rogério Ceni Subiu e pegou Sai jogando aqui Com o Gian Depois de Vitória Em São Paulo Tem o Troca de Passes Amanhã tem mais Brasileirão Ao vivo Amanhã A partir das 6 da tarde Santos e Fluminense Para todo o Brasil Menos Estado de São Paulo E amanhã também Terminando Santos e Fluminense O Troca de Passes A bola do Júnior César Foi um presente ali Para o Ramon Estava esperando a devolução Nino Paraíba Chega a Miranda Dificuldade ali para o Hernandes Está pertinho da lateral Ali ó Wanderson Tomou a bola do Hernandes Fernando Bateu na bola Anderson Martins Jean Toque de cabeça Aqui para o Egídio Olhou Olhou Tentou lançar na frente Para o Schwenk Está aí o Dagoberto Que está ali Olhando para o Ricardo Gomes Vai fazer o HB Sujinha O Dagoberto vai buscando Posicionamento O São Paulo sai jogando Com o Richarlison E agora o Miranda Essa é a nona godada Do Campeonato Brasileiro Brasileirão 2010 Miranda Amanhã Meio dia e meia Mundial masculino De maratona aquática Ao vivo No Sport TV 2 Regílio Levantou lá para o Schwenk Bola fácil para o time do São Paulo Júnior César Recuando para o Rogério Vitória Vitória que é o tetracampeão baiano Vitória que é finalista Da Copa do Brasil Vai pegar o Santos Está fazendo aqui A sua quarta partida Como mandante Neste Campeonato Brasileiro E aqui ainda não perdeu Charlison Dagoberto Hernanes Dagoberto Jean Está marcada uma falta ali No Dagoberto Falta do Ramon Já batida Rodrigo Souto Meteu a bola na esquerda Domina por ali O time do São Paulo Está se mexendo Hernanes O Marlos tocou Hernanes Júnior César Cortou bem ali Cortou bem ali o Nino Paraíba Rodrigo Souto tenta interceptar Reclamou um toque ali do Schwenk Chega na bola Miranda Nino Paraíba Nino Paraíba Escorregou o Nino Paraíba Tenta se recuperar É que também escorregou lá o Júnior O lateral do São Paulo E Charlison 35 minutos Primeiro tempo em Salvador Vamos ver se ele marcou a falta Ele se deu lateral lá Ricardo Conceição estava no lance A gente está mostrando aqui O jogador do São Paulo Foi deslocado ali Ele marcou a falta Veja o Fernandão Está voltando aí o Elkson Vai se arrumando defensivamente O time do Vitória Esse é o que fez o gol Ali o número 11 Da equipe baiana do Vitória Viafra está sinalizando Aí o Hernanes para bater São Paulo vai para a área do Vitória Hernanes levantou Toque de cabeça do Anderson Martins Escanteio para o São Paulo Olha o Elis Sabiá Foi expulso também lá em São Januário Reclamou muito O Atlético Paranaense Agora com dois jogadores a menos Primeiro tempo Vasco 2 a 0 Escanteio para a equipe do São Paulo Ali na primeira trave Bate na bola o Elkson Mais um arremesso Mais uma reposição Lá para o time do São Paulo É o primeiro tempo aqui No Bagadão Está voltando aí o Xandão São Paulo vai fazer o arremesso Lá do outro lado O Fernandão está se posicionando Ali na área São Paulo que tomou o gol aos 13 minutos Gol de cabeça Fernandão Fernandão Miranda Está pressionado ali o Miranda Mais um arremesso lá para o São Paulo O torcedor do Vitória Agora protesto o Ramon também O Marcelo de Lima Henrique Pedindo calma para o Ramon Está caído o jogador do Vitória Que é o Ricardo Conceição A gente está revendo aqui A jogada do Miranda Vitória reclamou que nesse lance O Miranda teria cometido falta A cabeça para a equipe no São Paulo Olha o Fernandão Marcado pelo Wallace Júnior Vai fazer a movimentação Vai fazer lá o manual Vindo para o Iba O Marcelo do Vitória Está comemorando Está festejando Vitória vai derrotando o São Paulo Aqui no Bagadão Logo mais no nosso intervalo Show de gols Gols da Série B Do Campeonato Brasileiro Você vai ver também Lances do primeiro tempo De até aqui Vasco 2 Atlético Paranaense 0 em São Januário Hernanes Jean Se mexe lá na frente O da Goberto O Marlos também Jean Devolução para ele Jean E bateu Gol Gol O do São Paulo O do São Paulo 38 do primeiro tempo Que jogada bem trabalhada Bem transada A jogada do São Paulo Ali O Jean Construiu e finalizou No cantinho Um para o Vitória Um para o São Paulo O maior prejudicado Com o começo De jogo ruim Do São Paulo Parecia ser o Jean Que tinha que fazer Linha de 4 Marcar por dentro Ser zagueiro No 3-5-2 Ele se solta Se solta Pode ser meia Pode ir à frente Pode auxiliar E o futebol dele Acaba aparecendo São Paulo Acomodou a marcação Acertou o posicionamento Criçou no jogo Primeiro gol do Jean No campeonato Nino Paraíba Briga boa Ali pela bola Nino Paraíba Ele é valente Tentando chegar na linha de fundo Dobrou a marcação Em cima do Nino Paraíba Escanteio para o Vitória Aí o torcedor do São Paulo Agora mais solto Agora mais aliviado São Paulo Empata aqui em Salvador Está voltando ali o Fernandão Jogadas aéreas No levantamento de escanteio O Fernandão é muito bom Aí o Ramon Capitão do Vitória Rodrigo solto Está ali marcando o Elkson Levantamento do Ramon Schwenk Fernandão De bico Também vale Vou lá atrás De cabeça Egídio Dagoberto Nino Paraíba Rodrigo solto Matou bonito Aí o autor do gol Do São Paulo O Jean Dagoberto Rodrigo Carlos Eduardo Esse gol foi muito importante Para o Jean Que joga improvisado São Paulo Vive uma carência De lateral Cicinho voltou Para o Roma O Adrian Gonzalez Termina o contrato Hoje Não deve ficar São Paulo ainda Está atrás De um lateral De origem Esse gol Acaba dando moral Realmente para o Jean Que já jogou 67 partidas No São Paulo 52 como lateral O Rogério Montou a barreira Você está vendo Aí a barreira O 10 ali O Ramon Está pronto Para bater Experiente Muito bom Também Nas bolas paradas O Ramon Olha ele aí 1 a 1 41 do primeiro tempo Devidamente autorizado O Ramon Foi para a bola Bate Rogério Deu um tapinha Na bola O Rogério Sene Porque de repente Ela estava descaindo Poderia até entrar Vamos dar uma olhada No mínimo No mínimo Tocaria no travessão Grande defesa Do Rogério Belíssima falta Batida pelo Ramon Aí para bater O escanteio O Ramon Grande primeiro tempo Aqui em Salvador Ramon bateu ali Na primeira trave Fernando O Abo está dizendo Que não Agora O Elson Ficou reclamando Uma falta ali Número 11 Da equipe do Vitória Um minuto Mostramos aqui Marcelo de Lima Henrique Sinalizando um minuto Regílio Wanderson Nino Paraíba Vasco vai derrotando O Atlético Paranaense Em São Januário 2 a 0 Para o Vasco O Atlético Paranaense Com dois jogadores expulsos Elson Perdeu a bola Para o Dagober Vacilou Perdeu a bola Para o Dagober Finalzinho De primeiro tempo Marlos Dagober Houve um encontro Ali Caíram os dois jogadores Do São Paulo Elks Acelera por ali O Elks Vai terminar O primeiro tempo Ricardo Conceição Fernando ali Pelo meio Esse é o Wanderson Ramon Vitória com a bola Fernando Bate O Rogério O Sene Ficou acompanhando Como bate bem Na bola Esse Fernando Não é a primeira Não Que ele assusta Demais O goleiro Do São Paulo Dá uma olhada Aquilo que a gente Chama de chute seco Ele bate seco Na bola E aí dificulta Para qualquer goleiro 44 Fernandão Bateu a bola lá atrás O zagueirão Wallace Daqui a pouco No intervalo Show de gols Daí o Ricardo Gomes Série B Do Campeonato Brasileiro Com muitos gols Neste final de semana Daqui a pouquinho No show de gols Do intervalo Você vai ver também Lances do primeiro tempo De Vasco e Atlético Paranaense Jogo que está sendo disputado Em São Januário Xandão Gian Marlos Fernandão Na frente para o Gian Chegou Anderson Martins Veja aí o Gian Técnico Ricardo Gomes São Paulo perdia Até 38 minutos Neste primeiro tempo Aí o Gian marcou Marlos Marlos Olha o Marlos Dagoberto Toque foi bonito Mas a bola não chegou No Marlos Schwenk Miranda está acompanhando Ali Schwenk Na frente lá Para o Nino Paraíba Teve um carrinho Teve um carrinho ali Está saindo mais um cartão Mais um amarelo Agora para o Junior Cesar Dá uma conferida aí Chega no carrinho Toca na bola Vamos ver por este ângulo Vamos ver por este ângulo agora Lino Um jogo como este Tão apertado Com pouquíssimas oportunidades reais Apesar da grande movimentação Um jogador expulso Pode botar tudo a perder É bom que todo mundo Tome cuidado com carcões Com este tipo de lance Era lance para amarelo sim Mas um vermelho Desequilibra este jogo Está aí para bater o Gamon Já chegamos aos 46 minutos Vai para a bola Gamon Olha o levantamento Atenção Subiu para cortar lá atrás O Rodrigo Não era o Xandão lá E o árbitro Marcelo de Lima Henrique Do Rio de Janeiro Encerra o primeiro tempo Aqui no Bagadão Em Salvador Um para o Vitória Um para o São Paulo E vai Jean saindo aqui Autor do gol Vamos falar com ele aqui Jean Tempo Acho que esse gol A importância dele Foi muito grande para você Você vem jogando improvisado Exatamente O gol é Dar um pouquinho mais de confiança Para qualquer atleta Então Valeu muito para Aumentar a minha confiança E poder me adaptar Um pouco mais rápido Na lateral Obrigado Jean Matheus Vamos começar aqui Com o autor do gol do Vitória O Elkson Elkson subiu ali Com o estilo Subiu parecendo o Júnior Dá para dizer que foi um gol Dedicado a ele Ao amigo Júnior Com certeza A gente saiu da dificuldade Que o Júnior Passou aí durante a semana Perdeu um pai Então esse gol é para ele E para a minha mãe também Que está na torcida E para os meus amigos Que pediu para eu fazer um gol E está aí Cumpriu o dever Que era fazer um gol Com meus amigos E para a minha mãe É a nona godada Do Campeonato Brasileiro Brasileirão 2010 Apitou Marcelo de Lima Henrique E começa o segundo tempo Em Salvador Miranda Veio com uma outra camisa ali O Richarlison Porque aquela do primeiro tempo Estava irreconhecível Daí o Richarlison Segundo tempo Começa e de repente O Bagadão Ficou silencioso aqui E agora ele marcou Uma falta ali do Wallace Zagueiro da equipe do Vitória No ano passado O Campeonato Brasileiro Vitória acabou em décimo terceiro A gente está revendo aqui o lance E o São Paulo acabou em terceiro lugar No Brasileiro do ano passado O Bagadão está Mostrando a cabeça ali Para o ato Dividiu uma bola Pensou que estava sangrando ali Não está não Lagoberto Fernandão Lagoberto Bola chegou no Hernanes Teve um toque ali do Hernanes O árbitro viu Segurança Transporte E emprego Como a Copa do Mundo No Brasil Pode mudar a vida Da população E a seleção brasileira Sport TV Repórter Hoje 10 da noite Logo mais portanto 10 da noite Horário de Brasília Veja aí o Ramon Capitão Da equipe do Vitória Subiu lá atrás Xandão Fernando Vai avançando ali o Fernando Veja jogada ali pela esquerda O Egídio Levantou Atenção Subiu Tocou de cabeça Gol Do Vitória Vitória Schwenk 1 minuto e 40 do segundo tempo Subiu muito o Schwenk E a bola foi entre o Rogério Cini e a trave E o Rogério Acabou abraçando a bola Dentro do gol Olha aí Tocou na bola Quando ela já estava lá dentro O Vitória Faz 2 a 1 No São Paulo Vacilo Pelo lado direito Do São Paulo A marca sem trouxa Vacilo no posicionamento Dos zagueiros Deixaram o centroavante Cair com o pequenininho Justamente com o Júnior César Que vinha pelo outro lado E aí o Schwenk Teve a frieza Para pular equilibrado E tocar para a rede Não quer dizer nada Na distribuição em campo Tática Isso nada Felicidade individual O Vitória fez um belo gol Oi Matheus Muito gol Do Schwenk No campeonato Na briga aí Pela artilharia Ele que fez 3 gols Uma partida só Que foi contra o Atlético Mineiro E depois fez mais um Contra o Atlético Paranaense São Paulo está perdendo Tomou 2 gols De cabeça aqui no Bagadão 2 para o Vitória 1 para o São Paulo São Paulo que tem 3 vitórias No campeonato Empatou 2 E perdeu 3 O Vitória tem 2 2 vitórias 3 empates 3 dagotas Nesse campeonato brasileiro Aí o Hernanes Vai comemorando O torcedor do Vitória Mal tinha começado O segundo tempo O gol foi com 1 minuto e 40 Rogério Senna Lá no fundo Ramon Está girando ali Para bater o Elkson Bateu O Rogério Pega Fez o que quis Agora ali o Elkson Em cima da marcação Da defesa do São Paulo Da Goberto Levantou A bola é boa Para o Hernanes Vamos ver se é mesmo Ele correu Evitou a saída Pela linha de fundo E acabou perdendo Lá para o Egito Fernandão Fernandão Jogo quente aqui no Bagadão Rodrigo Chegando lá pela direita O São Paulo Olha o Marlos Ricardo Conceição Chutou a bola Resvalou ainda Do jogador do São Paulo Lateral para o Vitória Caiu o torcedor do Vitória As quatro vitórias Do Vitória Sobre o São Paulo Em campeonatos brasileiros Foram todas aqui no Bagadão Está marcado uma falta Contra o São Paulo Amanhã 11 da manhã No Sport TV Amistoso Internacional Amigos do Deco E resto do mundo Uma ótima oportunidade Para você ver Acompanhar vários craques Do futebol mundial Fique ligado Neste domingo Wallace Estou ligado lá na frente O Elks Bola tocada pela lateral Schwenk marcou o segundo gol Da equipe do Vitória Jogadores no aquecimento Jogadores do São Paulo Subiu da Goberto Wallace Elkson Pagou aberto Wanderson Aí a bola recuada do Wanderson Martins para o Viáfara Mundial de Moto Velocidade Neste domingo 9 da manhã Ao vivo Vem o GP da Alemanha Oitava prova do campeonato Nino Paraíba O levantamento do Nino Paraíba Xandão O link está deixando a bola sair lá Porque o arremesso lateral É com vitória Seis minutos agora Está aí o Ricardo Gomes 2 a 1 Tentativa lá do Egídio Então a bola Xandão Vasco vai ganhando do Atlético Paranaense Em São Januário 2 para o Vasco 1 para o Atlético Paranaense Que festa vai fazendo aqui O torcedor Baiano do Vitória Vitória aqui na próxima rodada Joga em casa também O Vitória vai receber o Goiás E o São Paulo pega no meio de semana O Grêmio Prudente No Morumbi Deu uma travada ali O Xandão Aí o técnico Ricardo Silva Do Vitória Balagonada para o Wanderson Vai ter que tocar na esquerda lá Topou Jogada do Egídio Levantou Subiu Schwenk Júnior Wanderson Rodrigo Fernandão Recupera a passe de bola A equipe do Vitória Com o Egídio E ele vai E vai chegando E toca no meio Pro Gamon Tinha ladrão Ali era o Rodrigo O soco Sai jogando o Richard Lisson Sai jogando Lá de trás do São Paulo Richarlison Toca de cabeça do Ricardo Conceição Richarlison de novo Wallace Camina por ali Camina por ali o Wanderson Deixar essa bola Vitória Vitória neste momento Vitória neste momento na oitava colocação São Paulo em décimo lugar Vanderson Vanderson Aí as roubadas de bola 10 do Vitória Nino Paraíba Vai chegando Vai chegando ali pertinho Da linha de fundo A bola bateu no Júnior César Ganha escanteio A equipe do Vitória Corinthians e Ceará Os invictos Desse campeonato brasileiro Corinthians em primeiro Ceará em segundo Chegando lá Para bater o escanteio Ramon Nenhuma pressa Evidentemente O time está ganhando Ramon saiu do outro lado Para vir aqui para a direita Para bater o escanteio Já está autorizado Aí vem a bola do Ramon Levantou Agora passou com todo mundo Ficou lá com o Egídio Bateu no Jean Egídio Vanderson tocou na frente Fernando está por ali Levantamento para o Ramon Atenção Tira dali o Júnior Bola ainda é do Vitória Elkisson Aí do Elkisson Vai bater para o gol Não Preferiu fazer o levantamento Bola para a área Esse é o Wallace Ricardo Conceição Hernanes Dagoberto Dagoberto faz o lançamento O peito O peito tira Dali o zagueirão O Anderson Ramon Xandão Miranda Dagoberto Boa bola para o Júnior Júnior tocando para o Dagoberto Coloca mal ali para a entrada Da área Corre bastante Agora aqui o Richarlison Corre também O Schwenk Coloca equada Para o Rogério Rogério sai jogando aqui Com o Richarlison Amanhã mais campeonato brasileiro Amanhã Santos e Fluminense Para todo o Brasil Menos estado de São Paulo A partir das seis da tarde Na sequência tem o troca de passes Já já a informação do Ivan Rodrigo solta aqui com o Dagoberto Tenta escapar aqui pela esquerda O Marlos Chegou na bola o Anderson Martins Pois não Ivan Se fala muito na saída de alguns jogadores Do São Paulo Hernanes é sempre a bola da vez Mas o Richarlison também É um jogador que desperta interesse De times de fora Na quarta-feira tinha um empresário Do Werder Bremen Da Alemanha Assistiu o jogo contra o Havaí Hoje Estava previsto para que ele acompanhasse O jogo aqui do Richarlison Também contra o Vitória Portanto pode até ser aí Que o Richarlison nessa janela A partir de agosto Também deixe o São Paulo Agamemesso para a equipe do São Paulo Está aí o Richarlison De repente pode ir para o futebol alemão Júnior Vai fazer ali o agamemesso Rodrigo solta Tirando ali o Egídio Schwenk O Charlison na sobra Esse é o Wanderson Deu um balão Miranda Schwenk Matou e tocou Elkson na frente Atenção Ramon Gol 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 Do Vitória Ramon Doze minutos do segundo tempo No Barradão O Vitória faz 3 a 1 no São Paulo O do Ramon Está revendo Bola tocada na frente E aí ele bateu cruzado Chance nenhuma Para o Rogério Senni A distância entre os jogadores do lado esquerdo Do lado direito Do lado direito completamente sonolento O Xandão dando condições para o Ramon O Richarlison fez linha de impedimento Reclama com bandeira Na relação com o Richarlison O Ramon estava à frente O Vec tem o Xandão do outro lado também A zaga do São Paulo confusa O lado esquerdo confuso E o Vitória se aproveita Com competência Jota Schwenk São Paulo que perdeu para o Havaí No Morumbi No meio de semana Vai perdendo para o Vitória Aqui em Salvador Lançamento ali para a entrada da área Saiu o Viafara Aí o Ricardo Conceição Ramon Três para o Vitória 1 para o São Paulo Continua Vasco 2 Atlético Paranaense 1 em São Januário Vanderson Wallace Daqui a pouco você terá informações Do Ivan Andrade Porque temos movimentação No banco do São Paulo São Paulo tomou o segundo gol Ricardo Gomes Agilizou ali E no Paraíba Camila Miranda E Charlson Essa é a nona vandada Do Campeonato Brasileiro Brasileirão 2010 Trabalhando por ali Marlos Rodrigo Hernanes E Charlson Dagoberto Dagoberto acelera Aqui pela esquerda Escapou do primeiro Escapou também do Nino Paraíba Caiu ali O árbitro pede Para o Dagoberto Se levantar Daí o árbitro Marcelo de Lima Henrique do Rio de Janeiro E aí o Dagoberto Xandão Xandão Levantou lá para o Fernandão Ele e o Wallace Hernanes Rodrigo Solto aqui com o Júnior César Daqui a pouco Duas alterações Do time do São Paulo Olha o Júnior Tenta chegar no fundo Escanteio para o São Paulo Pois não Ivan Ricardo Gomes Faz duas alterações De vez Está indo embora O 25 Dagoberto Para a entrada do 12 Fernandinho Atacante E sai também o Marlos Com a 16 Para a entrada do Kleber Santana Com a 8 Está vendo aí O Fernandinho Uma das alterações Do Ricardo Gomes Entrou no lugar Do Dagoberto Veja aí o Fernandão Kleber Santana Está pronto para entrar No lugar do Marlos Isso acontece com 16 minutos Do segundo tempo Quatro minutos depois Que o São Paulo Tomou o terceiro gol Está aí o Kleber Santana O primeiro viáfara Vai se levantando aí O Nino Paraíba Aí você está revendo Ele chegou por baixo ali Depois ficou o pé Do jogador No São Paulo Gol Fernandão Subiu Foi buscar a bola No fundo da rede Levando lá para o meio Do campo 16 minutos Do segundo tempo No Bagadão Escanteio Batido Subiu Tocou de cabeça Colocou no canto Vitória 3 São Paulo 2 Aproveitando Uma das jogadas Fortes Desse São Paulo De Fernandão A bola pelo alto Um jogador competente Nesse tipo de jogado São Paulo diminui Modifica posicionamento Em campo Fica mais forte No meio Com o Kleber Santana Ganha o Fernandinho Um jogador vigoroso Também para puxar Jogadas em velocidade Recomeça a partida O jogo está quente Jota Jogaço Terceiro gol Do Fernandão No campeonato Se iguala aí Ao Dagoberto Agora na artilharia Do São Paulo Você viu que ele não Quis comemorar Com ninguém não Fez o gol Foi lá no fundo Pegou a bola Correu para o meio Do campo Um pressa Ricardo Conceição Elkson Bora para a área Rogério Foi lá e pegou Sai jogando lá Com o Jean Três para o Vitória Dois para o São Paulo Xandão Miranda Júnior Júnior César Vai Fernando Vai Opa Opa Aquele cabeça ali Do Nino Paraíba O Fernandão Parece que levou Uma pancada ali Quando subia Para tentar o golpe De cabeça Bateu na bola ali O Nino Paraíba Aquele cabeça Ainda para a equipe Do São Paulo Está aí o Fernandinho Ricardo Gomes Está se movimentando Ali na área técnica O momento Ele fazia as duas alterações Saia o gol Do São Paulo O segundo gol Do São Paulo E tem mais um gol Léo Gago Vasco Três Atlético Paranaense Um Duas equipes Que ainda Continuam Na zona De rebaixamento Júnior Fernandinho Está marcado Impedimento O assistente Lá O Dibert Moisés Marcou o impedimento Mas não estava não No momento que foi Tocada a bola A posição era boa Nino Daqui a pouco Eu vou falar Sobre o Dagoberto Uma outra coisinha Aquele cabeça Do Guichard Rodrigo solto O Dagoberto Saiu do jogo E um pouquinho Antes O árbitro Não deu um lance Que seria um lance De pênalti Em cima dele O árbitro Correu na direção Do Dagoberto Quase até Apontando simulação E se aponta A simulação E da cartão amarelo O Dagoberto Estava fora Já tinha cartão amarelo Era um risco Ter em campo O Dagoberto Também para o São Paulo Esse lance Nino Paraíba E o Dagoberto O Carlos Eduardo Lino Estava se referindo A esse lance É isso aí mesmo O árbitro Correu na direção Do Dagoberto Eu pensei Vai expulsar Não expulsou O Dagoberto Costumava dar sorte Costuma dar sorte Pelo menos Contra o São Paulo Nas duas últimas partidas Que fez aqui Tá de 2008 Como 2009 Marcou gols Ele esperava hoje repetir Mas agora não dá mais Agora colocada lá na frente Falta Falta agora para a equipe Do São Paulo Bater Vai lá para bater O Richard Lisson Logo mais Tem o troca de passes Três para o Vitória Dois para o São Paulo Três para o Vasco Um para o Atlético Paranaense Em São Januário Clábia Santana Júnior César Fernandinho escorregou Nino Paraíba Fernandinho Melhor para o Nino Fernandinho pegou Por trás ali Agora o Nino Paraíba Está marcada a falta E não vai sair cartão Vamos ver o lance Olha o Jean Meteu essa bola na frente Lá para o Hernandes A bola acabou saindo Pela lateral Amanhã Meio dia e meia Mundial masculino De maratona aquática Ao vivo No Sport TV 2 Lateral para a equipe Do São Paulo Veja aí o Fernandinho Ali com o Nino Paraíba Essa bola do Kleber Santana Está chegando aqui No Júnior César Fernandinho Nino Paraíba Ele marca a falta Do Fernandinho Ele continua falando Ali com o árbitro Carioca Marcelo de Lima Henrique Aí você está revendo Falta para a equipe Do Vitória Já está Oi Ivan Fazer só uma correção Eu disse que o Dagoberto Costumava dar sorte Contra o São Paulo Aqui no Barrada Não Na verdade é contra o Vitória Amaro com em 2008 E 2009 Perfeito E quando o Ricardo Gomes Era técnico do Vitória Enfrentou o São Paulo Aqui Teve uma goleada de 5 Você vê como é que é o futebol O futebol dá voltas Naquela partida O Simvaldo Vitória fez um golaço De bicicleta Um dos mais bonitos Aqui do Barradão Amarelo aí para o Vanderson Fora da próxima partida O Vanderson estava pendurado Aí você está revendo O Fernandinho estava disparando ali Escapava do Wallace Mas o Vanderson por baixo Com aquele pezinho bobo ali Acabou derrubando E tomou o cartão amarelo E disse aí agora o Matheus Ele não vai jogar a próxima partida Contra o Goiás Vai bater Hernanes Aos 23 minutos Desse segundo tempo Hernanes levantou Subiu Tocou de cabeça Vanderson Escanteio para o São Paulo De novo aí Aquele jogo que houve A goleada do Vitória Sobre o São Paulo 5 a 1 Ricardo Gomes Era o técnico Foi em 2000 Veja aí o Xandão Número 13 ali no São Paulo Vai bater o escanteio Kleber Santana Schwenk está ali no Fernandão Grandalhão com Grandalhão Kleber Santana levantou Tirou o Wallace Junior E Charlisson Kleber Santana Saiu lá na direita O Bandeira deu posição legal Coloca na área Desvio para escanteio Olha o torcedor do São Paulo Com o segundo gol O gol do Fernandão O torcedor do São Paulo Voltou para o jogo Olha o Viáfara falando Falando alto ali com o seu time Kleber Santana Subiu Tirou dali o Helps Aqui de cabeça do Ramon Esse é o Nino Paraíba Vai acelerando aqui Para a direita O Nino Paraíba Vai colocar Colocou Olha o Bandeira Marcou impedimento Hilton Moutinho Rodrigues Olha ele aí Assistente número 1 Marcou impedimento Olha aí Dá para adiantar Sim o jogador do Vitória Trabalhou bem aí Fernandão Toque de letra ali do Fernandão Tirou o Anderson Martins Xandão Uma dividida atrás da outra ali E essa do Nino Paraíba Jogou para a galera Jota Jogou para a galera não Porque aqui no Bagadão Do lado de cá não tem galera Só tribuna e imprensa Pois não Bateu Jogou fora do estádio Vai ter mudança no Vitória Vai entrar Neto Coruja Jogador de marcação No meio campo Sai o Fernando Neto Coruja Aí o Egídio Tá saindo aí o Fernando Daqui a pouco a gente vai Ouvir o Carlos Eduardo Leno Nessa primeira alteração Do Ricardo Silva Técnico do Vitória O Cid é gritando o nome dele aí O Fernando Neto Coruja em campo Aí o arremesso para o Júnior Júnior César Lateral do São Paulo Lá na frente para o Fernandinho Toque de cabeça do Ricardo Conceição Escanteio para o Tricolor O Vasco vai fazendo 3 a 1 No Atlético Paranaense São Januário Olha o Viáfara Aí o goleiro da equipe Do Vitória Escanteio batido pelo Hernanes Tirou Dario Wanderson Chegou Júnior César Subiram 2 jogadores do Vitória Fernandinho foi para a bola Falta do Fernandinho Carlos Eduardo Leno Entrou Neto Coruja Saiu o Fernando Fernando fez uma bela partida O Meia que ajuda a marcar Encosta na frente Define jogadas É bom armador também Entra o Neto Coruja Que é mais marcador Para se aproximar principalmente do Hernanes Que finalmente começou a aparecer na partida O Hernanes tem isso né Jota Ele oscila E oscila muito alto né Ou ele está muito bem Ou ele está muito mal Estava mal Hernanes Miranda Nino Paraíba Rodrigo Rodrigo solto ali pelo meio Domina O Ramon estava tentando botar uma pressão Ele colocou lá na frente para o Jean Chegou ali o Wanderson Chegava também o Egídio né A bola bateu no Egídio Escanteio para o São Paulo Daqui a pouco a gente vai ver o terceiro gol do Vasco Vasco vai ter ganhado do Atlético Paranaense 3x1 Léo Gago fez o terceiro gol Depois a gente vai mostrar Mais um momento de preocupação aí para o Viafara Kleber Santana está lá para bater o escanteio Levantou Subiu o Fernandão Não não subiu não Foi o Fernandinho que subiu Hernanes Fernandão Joga lá dentro Agora está marcado o impedimento do Xandão O Xandão tem 1,93m O Fernandão tem 1,90m Os dois zagueiros do Vitória O Anderson e o Wallace Tem 1,84m Não tinha impedimento não Segundo o erro do Bandeira Em lances seguidos do ataque do São Paulo Quer dizer, o São Paulo tem dois jogadores na bola parada Muito altos A defesa do Vitória é baixa na comparação com esse jogador Olha o Gamon De frente Bate Bate para fora Vamos ver então o terceiro gol do Vasco Vasco vai passando pelo Atlético Paranaense em São Januário Está 3x1 Léo Gago marcou Lembrando que o Atlético Paranaense está com dois jogadores a menos Expulsos ainda no primeiro tempo Agora vem bronca aí para cima do Gandula O Rogério Senna reclamou bastante da reposição de bola Gandula A bola saiu Gandula fez de conta que não tinha visto O Rogério teve que atravessar ali Colocar a bola que estava parada Em reposição E o árbitro acabou colocando o Gandula para fora Vai ter mais mudança no Vitória Vai entrar o Renato com a camisa 16 No lugar do Ramon Expulso portanto ali o Gandula Júnior César Fernandinho Ganhou a parada ali o Fernandinho Ele não sabe se tocou para o Júnior César Ou se tocou na frente para pegar depois a bola o Fernandinho Essa história dos Gandulas é problema antigo aqui no Barradão O Jota O Clemer uma vez na época que estava no Inter Goleiro do Inter Brigou com o Gandula aqui E sempre acontece esse tipo de problema Agora o quarto árbitro escalou outro Gandula Para ficar lá atrás do gol do Rogério Senna Tenta chegar na bola ali o Júnior Evitou a saída pela lateral Pela chegada do São Paulo Bola na frente para o Fernandinho Na linha de fundo Atenção Tocou E agora hein Tiro de meta ou escanteio? Fernandão então Foi o último toque Fernandão estava na pequena área hein Bandeira está confirmando aí o tiro de meta Vamos ver ó Fernandinho Houve até uma reclamação de que a bola teria saído Olha onde passou essa bola do Fernandão Vamos ver se a bola saiu ou não Aí ó Aí vai dar pra ver Não saiu não Não saiu não Não, não saiu não E o Fernandinho está sobrando pelo lado esquerdo Aquela correria do Vitória tem um preço O Gramado está pesado E ela deu resultado Vitória abriu dois gols Foi para cima Pressionou o São Paulo O natural que sinta Está entrando o Renato Aquele que jogou no Corinthians No Vasco Estava no Botafogo Mudou o São Paulo também O Fernandão Com a 15 foi o último lance dele Aquele deixou o Gramado Para a entrada do 9 Washington Vitória mexendo agora com 31 do segundo tempo São Paulo também São Paulo esgotando aí As suas três mexidas Vitória ainda pode fazer mais uma Amanhã tem mais Campeonato Brasileiro ao vivo Amanhã tem Santos e Fluminense Para todo o Brasil Lênus e Estado de São Paulo A partir das seis da tarde Amanhã também tem o troca de passes Depois de Santos e Fluminense Depois de Vitória e São Paulo Tem o troca de passes Bora bater ali no Schwenk Hernandes Miranda Júnior César Hernandes Já está embolado ali E acabou se saindo bem o Hernandes E o jogador Neto Coruja Que entrou agora há pouco Cometeu a falta Veja o lance aí do Hernandes Puxou bonito Neto Coruja Fez a falta Xandão Vai subir ali o Fernandinho Subiu também o Nino Paraíba Elkson Cinco gols aqui no Bagadão Vitória três São Paulo dois Errado Então neste momento Carlos Eduardo Nino Torcedor do Vitória Está impaciente Nino É tenso O jogo está tenso São Paulo domina a partida Pressiona o Vitória E agora o Arco viu uma falta ali contra o Vitória Veja aí o Fernandinho A gente está revendo o lance Nino Paraíba e Fernandinho Foi nada Nada, nada Vai bater o Kleber Santana Apreensivo ali né Torcedor do São Paulo Também Kleber Santana para bater Já apitou Ele levantou O Viafara apenas olhou Diga Matheus Última modificação no Vitória Vai entrar Renan Oliveira Número 17 No lugar do Elkson Número 11 Nesse momento está acontecendo A alteração informada pelo Matheus Carvalho Está saindo aí o Elkson Que fez o primeiro gol do jogo E já em campo O Renan Oliveira Vigor ofensivo também O Elkson fez uma belíssima partida Primeiro tempo em especial Jogador diferenciado Tem velocidade e força Rodrigo Soto ficou no chão ali Levou um tapa no rosto Na movimentação de braços ali né E Charlson E Charlson Fala para o Jean Vitória já fez as três alterações O São Paulo também já fez todas Contanto daqui até o fim do jogo Seguiremos com esses jogadores aí né Não sei que alguém se machuque Tem que sair Eu tenho uma expulsão Clébia Santana Jean Rodrigo Soto Miranda Lá na frente para o Fernandinho Ele e o Nino Paraíba Estão fazendo um duelo Tirando ali o Nino Paraíba Manhã tem mais Brasileirão Ao vivo Santos e Fluminense A partir das seis da tarde Para todo o Brasil Menos Estado de São Paulo Manhã também tem o troca de passes Depois de Santos e Fluminense Wanderson Ricardo Conceição Chegada boa lá pela esquerda do Egídio Tá chegando Vai fazendo aproximação da área E o Egídio Bateu Rogério pega Além de chutar fraco Ele bateu na direção do goleiro Júlio César Em São Paulo Cleber Santana Hernanes De passagem ali Ele estava evitando o Renato Aí o Renato cometeu a falta Aí você tá gravando o lance Faltoso né Do Renato Hernanes Leve a Santana Volou para o Fernandinho Bateu para o gol Viáfara O Viáfara não pegou E aí teve rebote O Hernanes estava ali na pequena área Foi escanteio hein Dá uma olhada ó Chute do Fernandinho Falhou o goleiro Viáfara E tá acompanhando aí Por diversos ângulos hein Quem tirou dali Foi o Anderson Martins Leve a Santana Para bater o escanteio Levantou Subiu Um toque de cabeça Do Washington Que ficou reclamando Ele tá dizendo Que não cometeu a falta E que foi puxado Pela camisa A gente tá mostrando aí A reação do Washington Vamos ver aqui ó Puxão da camisa Teve ali né Lino Dá uma olhada Empurrão também Isso aí em câmera lenta É pênalti pra Chuchu Na vida real é difícil Você observar Que os dois jogadores Estão com o braço aberto Discutando o mesmo espaço Cleve a Santana Bola pro Washington Anderson Martins Tira dali Mais um Gandula expulso Gandula tá tirando foto Ah não Aquele é fotógrafo É o Gandula que tá Tá fora do quadro ali Tá saindo lá o outro Dois Gandulas expulsos Aqui no Bagadão Olha ele aí Garoto ali ó E Charles Gerdanis Ficou caído lá o Schwenk Gerdanis Meteu a bola aqui Pro Júnior César Vai levantar Levanta São Paulo tá com a bola Falta Falta cometida Pelo Renato No Fernandinho Tá aí o bandeira Número 2 O Dibert Moisés O Marcelo de Lima Henrique A gente tá gravando Aqui o lance ó Vai acompanhando aí A jogada do Renato Com o Fernandinho A gente falava do Schwenk Que tava caído lá No meio do campo Ninguém deu bola pra ele Olha ele aí ó Já se levantou E tá indo pra área São Paulo tá na área Do Vitória 39 minutos Do segundo tempo Tá 3 a 2 Pro Vitória Tá ali o Hernandes Aumento de muito perigo Pro Viáfara O árbitro fez a advertência Lá dentro O tempo que os juízes Leva pra autorizar A cobrança de Paulo Pobre do jogo Agora tá valendo Passou pela bola o Hernandes Chute pro gol direto Tinha uma parede De jogadores ali Tinha um muro ali Levantamento ali pra área Tranquilidade E para o Viáfara Daqui a pouco Tem o troca de passes Terminando Vitória em São Paulo Renato Marcou uma falta ali Do Renato Rodrigo Souto Wallace Wanderson Esse é o Neto Coruja Xandão Washington Fez que ia cair Mas não caiu lá o Hernandes Júnior César Clébia Santana Clébia Santana Tá buscando gol de empate E no Paraíba Miranda Vitória preocupado Miranda Saiu ali a bola ou não Saiu ali a bola ou não Hernandes 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 Vai valorizando Vai valorizando agora a posse de bola A equipe do Vitória Nino Nino Paraíba Nino Paraíba Corta Júnior O técnico do Vitória Nessa bola aí Levou as mãos à cabeça Ficou bravo ali Mas esse Nino joga muito Um dos bons jogadores A partir O levantamento lá pro Fernandinho Fernandinho escapou do Nino Chega no fundo A recuperação do Nino Paraíba Recuperou-se bem ali O lateral E o Wallace Tá falando com o árbitro ali O Washington tá empurrando Lá o jogador do Vitória Dá uma olhada aí No lance do Nino Paraíba Tempo tá quente ali na área Veja aí o Washington Olha lá Escanteio para o São Paulo Bateu o Hernandes Ali na primeira trave O toque de cabeça do Renato Mais quatro Jota Vamos a 49 Aí o Marcelo de Lima Henrique Jogando a bola lá pro Hernandes Bateu o escanteio Rebrança curta agora Richard Lisson Foi travado ali E agora o árbitro tá dando Tiro de meta hein Olha o sofrimento Das torcedoras do São Paulo Vamos dar uma olhada aqui no lance Richard Lisson É a bola tocou por último No Richard Lisson Saiu aqui pela lateral Nino Paraíba Há muito tempo que o Vitória Não ganha do São Paulo Pelo Campeonato Brasileiro Desde 2001 Nos últimos nove jogos Nove vitórias do São Paulo Renato Perdeu a bola pro Miranda Xandão Xandão Vamos a 49 Xandão Rodrigo solto Xandão Levantou pra área Subiu Viáfara Não pegou nada o goleiro Mas ele marcou uma falta Viáfara foi lá em cima Tá levando as mãos agora ao rosto O Washington tá reclamando ali com o Marcelo de Lima Henrique Vamos ver Bona levantada Saiu o Viáfara Hernandes foi disputar com ele Carlos Eduardo Lino Foi falta O Viáfara tá valorizando O time do Vitória tenta jogar contra o tempo agora Construiu bem a sua vitória Principalmente no começo do segundo tempo Depois foi pressionado pelo São Paulo São Paulo dormiu no começo do segundo tempo Acabou pagando um preço muito alto Tá tendo que buscar um milagre nesse final de jogo Miranda Momentos finais da partida aqui em Salvador Últimos momentos também de Vasco 3 Atlético Paranaense 1 Vamos a 49 Finalzinho de jogo aqui em Salvador Nino Paraíba recebe a bola do árbitro ali pra fazer o arremesso Renato Tá caído ali o Nino Paraíba Tá saindo o cartão pro Rodrigo Solto São Paulo toma mais um cartão Rodrigo Solto Tomando o cartão amarelo 45 Quase 46 Olha o lance aí Parece que o braço direito do Rodrigo Solto Ficou Ficou não Atingiu ali o jogador do Vitória Vai bater o Ricardo Conceição Momentos finais da partida em Salvador Ricardo Conceição Perde a bola Hernanes Ainda há esperança pro torcedor do São Paulo Ainda há esperança Por que não? Vamos a 49 Hernanes Perde a bola ali o Hernanes E Charleston Kleber Santana Olha que foi bonito Jean Todo o Brasil agora acompanhando os momentos finais aqui da partida Vitória 3 São Paulo 2 Vai ser também do Estado da Bahia E aí a bola saiu em tiro de meta pra equipe do Vitória Não deu lá pro Kleber Santana Momentos finais do jogo, Lino Vitória merecida a se confirmar da equipe do Vitória O São Paulo dormiu em especial no começo dos tempos do primeiro e do segundo No primeiro tempo errou em posicionamento de defesa Estava com o Richardson no meio campo Depois trouxe o Richardson pra terceiro zagueiro Acertou as coisas Mas pagou um preço muito alto O time do Vitória merece vencer Tem um bom time Uma equipe muito equilibrada Veloz Com estratégia de jogo inteligente A confirmar o resultado Tem justiça sem essa vitória do Vitória Mais uma vez a bola demorou pra voltar lá com o Gandulo São Paulo reclamou de novo lá com o árbitro Marcelo de Lima Henrique Miranda Levantou pro Washington Subiu Vindo para a Iba Fernandinho Júnior César dominando Fernandinho Chegada no Fernandinho Vai pro fundo O Bandeira levanta lá e dá saída de bola Tiro de meta Daqui a pouco troca de passes, hein? Vai terminar daqui a pouquinho também Vasco e Atlético Paranaense 3 a 1 pro Vasco Amanhã tem Santos e Fluminense no Sport TV Campeonato Brasileiro ao vivo Para todo o Brasil Menos o estado de São Paulo A partir das 6 da tarde Vimos ali a torcida do São Paulo, né? De braços cruzados Preocupada, né? Porque o São Paulo se perder Segunda derrota consecutiva, né? Na volta da Copa do Mundo Xandão São Paulo décimo colocado nesse momento Vitória na oitava posição Jean E Charleston Levantou lá pro Washington Subiu, cortou o Wanderson Acabou, hein? Termina o jogo aqui no Bagadão Depois de 9 anos O Vitória volta a ganhar do São Paulo Em Campeonatos Brasileiros O Vitória ganha do São Paulo Pra alegria da sua galera 3 para o Vitória 2 para o São Paulo Aqui no Bagadão Vitória importante, né? Do Leão Vamos lá então Matheus e Ivan Vamos ouvir aqui o Chuenque Autor do gol Agora pra descansar E enfrentar o Goiás na quarta-feira Chuenque, você que No início do Campeonato Baiano Durante boa parte do Campeonato Baiano Estava na reserva do Júnior No Campeonato Brasileiro Lutando pela artilharia da competição Que mudança em dois semestres, né? Com certeza, né? Não estive tão bem No primeiro semestre Mas agora com a sequência de jogos Boas no Brasileiro Na Copa do Brasil Agora finais A gente procura dar o melhor Pra ajudar E mais uma vez Deus abençoa Eu consegui mais uma vez Dar a vitória Valeu, Chuenque Ouvindo aqui o Fernandinho Fernandinho Foi gol no momento errado Isso que decretou A derrota do São Paulo? Eu creio que sim Até porque A nossa equipe conseguiu empatar No momento mais difícil Da partida pra nós Foi no final do primeiro tempo Pra gente voltar Numa postura melhor Infelizmente Voltamos no segundo tempo Foi o que o professor mais pediu Atenção no início do segundo tempo Acabamos tomando uns gols Depois tomamos outro logo em seguida E aí Parte um pouco pro desespero A equipe No campo Encharcado Molhado Difícil de jogar Ficou um pouco complicado pra nós Obrigado, Fernandinho Matheus Tô aqui com o Nino Paraíba Nino Que foi muito elogiado Pelo Nino Comentarista É uma partida Que já faz o Vitória Ficar mais animado ainda Pra final da Copa do Brasil Contra o Santos Sempre que vocês jogam Já é de olho na decisão É isso aí, né Um jogo muito importante hoje E a gente já tá Já tá de olho aí Na decisão E a gente espera Na decisão aí No dia 28 A gente fazer um bom jogo lá Contra o Santos A gente fazer um bom jogo lá A gente fazer um bom jogo lá